Superior Tribunal de Justiça libera valores de penhora fiscal para que empresa pague salários durante a pandemia. No pedido de urgência, a empresa de elevadores alegou que está fechada durante a pandemia do novo coronavírus e tem dificuldade para arcar com a folha de pagamentos. Por isso, pediu a liberação de bens bloqueados em uma ação de execução fiscal. O argumento é de que o débito foi incluído em programa de parcelamento. A União se opôs ao desbloqueio porque existiriam outras ações em tramitação na Justiça Federal. A manutenção do bloqueio judicial foi negada em primeiro grau e, em segundo grau, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região confirmou a decisão de primeira instância. De acordo com o TRF, como a empresa aderiu ao parcelamento, a penhora que aconteceu depois foi indevida. Mas no STJ, o ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator do pedido, destacou, entre outras coisas, que segundo a jurisprudência do Tribunal, o parcelamento não é causa de desconstituição da penhora ocorrida anteriormente. Contudo, ele apontou que essa é uma situação diferente, já que a penhora foi efetivada quando o crédito já estava suspenso em razão do parcelamento. O ministro determinou, então, a liberação de R$ 80 mil para que sejam utilizados exclusivamente na quitação de salários e encargos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto